A oclusão venosa da retina é uma alteração vascular onde ocorre uma oclusão da veia da retina. Isso pode estar associado a pacientes que são hipertensos, diabéticos e esse tipo de lesão pode causar uma hemorragia do fundo do olho, que se não for tratada adequadamente, pode levar a graves prejuízos da visão. O diagnóstico é feito através de exames como retinografia fluorescente, onde você consegue avaliar a circulação do fundo do olho. Exame de OCT, que é uma tomografia para avaliar o tecido retiniano, para você poder fazer a melhor indicação do tratamento, que pode ser através de laser ou através de injeções de medicamentos apropriados.